Vocês sabem o que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas implantadas pelo governo ou iniciativa privada para corrigir desigualdades étnico-raciais, socioeconômicas, de gênero e ou relacionadas a pessoas com deficiência. As ações afirmativas buscam promover a inclusão de populações historicamente privadas de oportunidade e o acesso de minorias a direitos como a educação pública, gratuita e de qualidade. A partir de políticas nacionais e leis federais, o IFPE implantou sua própria política de ações afirmativas. Desde 2012, a instituição vem implementando diversas ações que promovem a igualdade de oportunidades, tais como a oferta de bolsas de assistência estudantil para estudantes em situação de vulnerabilidade social ou financeira, reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras em concursos públicos, além do sistema de cotas em processos de ingresso estudantil. Agora que você ficou por dentro do que são ações afirmativas, vamos colaborar para promovermos uma sociedade mais justa, plural e democrática? Não se trata de concessão de benefícios ou privilégios, mas de efetivar direitos assegurados pela nossa Constituição. Legenda Adriana Zanotto